Troca de experiências, muita pesquisa, projetos, estudo e parcerias. Foi assim o 2023 da Escola do Legislativo, movimentado. Foram realizados cerca de 30 eventos, envolvendo milhares de pessoas de todo o Paraná e até de fora do Estado. A programação contou com seminários, simpósios, capacitações, programas em conjunto com outras instituições. Entre os objetivos está o de aprofundar conhecimento sobre o setor público e também aproximar o poder legislativo da população, especialmente do público jovem. A conexão entre a pesquisa acadêmica e a prática legislativa também foi um ponto positivo do ano. A Escola do Legislativo teve um ano bastante produtivo, nós tivemos vários cursos, palestras de interação com a sociedade e de qualificação de servidor público. Acho que os destaques do ano são o Parlamento Universitário, também o curso que nós promovemos aqui, que teve uma ampla adesão principalmente dos servidores municipais com relação à nova lei de licitações e também o Congresso Paranaense de Direito Administrativo, que trouxe importantes nomes aqui para dentro da Assembleia Legislativa, abrindo a casa e podendo ter a participação dessas pessoas e de muitos convidados inscritos que estiveram aqui na Assembleia Legislativa. Nós não podemos falar de Escola do Legislativo sem qualificar o servidor e nós fazemos sempre isso. Entretanto, é bom que a gente ressalte que o papel da escola principal é ficar próximo da população, aproximar o Legislativo da população, fazer essa interação. E novidades vão vir e, claro, os programas que já são sucessos, que já são tradicionais, também nós vamos fazer questão de manter e de aprimorar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto